120 mil contos é o montante que o Governo de Cabo Verde vai investir nas obras de requalificação urbana e na recuperação da Catedral da Cidade Velha. O ato de descerramento da placa aconteceu esta terça-feira e foi presidido pelo Ministro da Cultura, Abrão Vicente. Este ato público marca o culminar de um compromisso assumido em outubro entre o Instituto do Património Cultural, Infraestruturas de Cabo Verde e Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago de requalificação urbana da Cidade Velha. São mais de 120 mil contos para reabilitar a Sé e melhorar as condições de acesso ao Forte de São Felipe e sua ligação a outros pontos da cidade. Vai mudar, por exemplo, o tipo, o calcetamento, vai melhorar, quer dizer que as casas também vão ter um impacto porque vai-se ver aqui agora a fachada externa, não é? Vai-se limpar, portanto, tudo isto aqui e criar condições para que haja maior, digamos, maior urbanidade. A reabilitação urbana do sítio histórico da Cidade Velha enquadra-se no Programa de Requalificação e Acessibilidades para, no Eixo 3, relativo à regeneração dos centros históricos. Com estas obras, o Ministério da Cultura pretende também recuperar pesquisas de âmbito histórico do berço da nação e património mundial da humanidade. É uma obra que recupera a cidade velha, em grande medida, e interliga a Forte de São Felipe à própria cidade, dando condições não só à população que vive cá, mas também aos turistas para fazerem um percurso com a mínima dignidade. No entanto, eu, tal como tenho dito em todos os processos que o Ministério da Cultura conduz, é um processo, ou seja, há que continuar a fazer o trabalho de investigação que vai dar importância também às requalificações e às pesquisas de âmbito histórico, antropológicos, etnográficos e museográficos que estamos a fazer aqui na Cidade Velha. Em janeiro, fica concluída a recuperação da Igreja de Nossa Senhora do Rosário Garante, Abrão Vicente. O Ministro espera entregar estas obras de requalificação urbana em março ou abril de 2020.